Olá, Otakuzy Otomis! Bom, galera, eu trouxe um mínimo em resumo aqui do último capítulo de Tempromissias. Na verdade, o último capítulo não, que eu me atrasei, é o 147. Mas eu espero que vocês gostem. A gente fez umas belas obras, de brincadeira assim, coloriu de formato básico. Mas é uma última tentativa, cara. Mas a gente vai tentar apostar mais vezes. E se você só viu o anime, me fala que pode ser que eu tente colocar do início pra quem não viu, beleza? Pra quem não sabe, a gente tem um vídeo, um só vídeo, tipo um resuminho, pra quem quiser ler o mangá, do que tá acontecendo, basicamente, depois do anime. E bom, galera, isso deu muito trabalho, então deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Eles são lá, dá muito trabalho mesmo, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O capítulo inicia 700 anos atrás. Glenn, o grande e um dos demônios mais fiéis do reino da corte, havia reunido todos os outros demônios de grande burguesia e também de nobreza, para falar sobre a escassez de fome e tudo isso. Só que todos os outros demônios não estavam nem aí, afinal de contas, eram apenas os plebeus que estavam passando fome. Então, Glenn começou a falar, é o seguinte, galera, nós estamos com muita comida e os plebeus estão com pouca. A baixa qualidade de produção tá fazendo com que muita gente acabe morrendo ou se tornando selvagem. A gente tem que dar um pouco da nossa própria comida para o plebeu, ou melhor, para os plebeus, para que possamos ter um reino estável. E nesse exato momento, todos os outros, todos os outros burgueses, nobres, começaram a questionar, como assim? Dar a nossa comida para um plebeu? A nossa comida é diferente dos plebeus, não podemos dar simplesmente a nossa comida. E nesse exato momento, o Lord Glenn foi começando a se irritar e ver que todos eles não se importavam nem um pouquinho com as outras pessoas do reino. Então, ele, sem paciência, já estressado, bateu sobre a mesa e começou a falar, Isso é pelo bem do nosso povo, não importa se a comida é diferente ou não. A gente precisa fazer sacrifício, às vezes, pelo bem do nosso povo. Sem nenhum povo, não existe um reino. Então, um dos duques, com mais dobreza, começou a falar, se acalme, Lord Glenn. Primeiro, a gente tem que ver isso aqui. O verdadeiro problema ainda não é tudo isso, não é a escassez, não é a fome nem nada, é a manutenção das fazendas. A gente tem que resolver, é isso. E nesse exato momento, todos estavam decididos que era esse o verdadeiro problema. E a reunião ficou acabada. E nesse exato momento, estamos direcionados até o Lord Glenn, só que já na sua casa. E ele ficava irritado e ele dizia, Eu não entendo. Por que eles não entendem? Por que só pensam em si mesmo? Eles não conseguem ver como tudo isso vai acarretar pra desgraça da nossa família? Pra todo o nosso povo? O Lord Glenn estava totalmente inconformado e não sabia o que ele poderia fazer. E nesse exato momento, seu vassalo começou a falar com ele. Você foi incrível, Lord Glenn. Você é incrível. Mesmo sendo um dos nobres com maiores riqueza, você divide quase tudo que você tem com o seu povo. Tudo para que ele consiga viver e que ele consiga prosperar. Você conseguiu. Além disso, você é o único dos lords que tem uma boa manutenção sobre a fome. Quase ninguém do seu reino passa fome. Mas o Glenn então começou a dizer, É, isso é verdade, mas infelizmente eu não consigo salvar todos. O Lord Glenn, totalmente inconformado com isso, deu uma missão para o seu vassalo. Ele então disse, É o seguinte, eu tenho uma missão pra você. Você vai atrás do demônio primordial. Aquele que é o demônio que não precisa comer seres humanos para viver. E é o único que pode ajudar os outros demônios. Só que tinha um problema. Pra ele fazer isso, ele ia ter que cometer um crime. Porque esse demônio era praticamente inimigo dos outros demônios. Pelo menos dito pela nobresia e toda a burguesia, a rainha e tudo. E então, o vassalo já ficou com o pé entre as pernas. Mas ele aceitou o seu pedido de bom grato. Então ele foi até isso. Só que no dia seguinte, o Lord Glenn acabou sendo preso. E ele ainda não estava entendendo nada. E o pessoal falou, Seu traidor! Foi nesse exato momento que ele percebeu. E quando ele viu seu vassalo ali, ele, Não acredito nisso. Seu vassalo havia traído ele. Tudo pra conseguir mais comida e ter mais fortuna. E poder viver uma boa vida. E nesse exato momento, o Glenn ficou inconformado com isso. E ele acabou sendo preso como traidor. Mas aí depois apareceu uma solução para ele. Tudo que ele tinha que fazer, era jurar fidelidade para a rainha. Só que o Glenn sabia que ao fazer isso, Ele teria que deixar todo o seu povo passar fome. E ele não quis. Ele recusou. E por conta disso, Glenn acabou vivendo por anos e anos e anos. Muitos anos. 700 anos. Como selvagem. E como outros. E passando fome. E todo o seu povo foi junto com ele. Em seguida, a gente volta para o mundo atual. Deixando 700 anos atrás. E nesse exato momento, a gente vê o Lord Glenn finalmente encontrando o seu vassalo. E ele falava com ele novamente. Está na hora de você ser penalizado por tudo que você fez. Só que o vassalo dele não estava nem aí. O vassalo dizia que ele passou 700 anos treinando. E foi diretamente para cima do Lord Glenn. Mas antes que ele percebesse, A cabeça dele foi cortada antes que ele conseguisse encostar perto do Lord Glenn. E um dos seus súditos do Lord então disse. Você deve se ajoelhar primeiro. E peça desculpas. E nesse exato momento, Somos direcionado a Norma. Que dizia que tudo estava indo conforme o plano. E que agora começava a segunda etapa. E nesse exato momento, O plano de Norma entra em toda a tua ação. Fim do capítulo 147. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini resumo.